Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, é com muita alegria que estamos novamente no ar para levar a mensagem de Jesus a todos os lares sintonizados neste momento com a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade e queremos primeiramente agradecer a audiência que todos nos tem dado e informar que estamos praticamente a um mês do Domingo Especial que é o evento patrocinado pela União Municipal Espírita de Lópolis com a participação das 12 casas espíritas daquela cidade e esse Domingo Especial é um evento bastante antigo realizado agora no Recanto de Paz que é um espaço cedido pelo nosso companheiro Valdemar Freitas fica na Avenida Manuel Duarte 1426 em Mesquita o Domingo Especial é aquele trabalho que Nilópolis realiza em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro então todos que forem estarão ajudando a nossa emissora a manter no ar a sua Programação Espírita volto a informar dia 24 de novembro é o quarto domingo de novembro das nove às dezessete horas no Recanto de Paz Avenida Manuel Duarte 1426 em Mesquita qualquer dúvida é só telefonar para o telefone 2791-2953 falar comigo minha esposa Eni e também acredito que ainda esta semana a Rádio Rio de Janeiro vai divulgar o evento em outros horários então fiquem atentos porque nós teremos bastante divulgação do nosso evento Lidine vamos abraçar mais duas ouvintes do nosso programa elas moram no Catete é a Cristina e a Catarina mais uma nos vê através do celular tá ótimo então a gente abraça os dois ouvintes e a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse instante nós queremos então iniciar nosso programa fazendo parte dele nosso companheiro César Brito Cléa Nonato Ayrton Dias esse que vos fala Lidine Barreto e lá na técnica o nosso companheiro Sérgio Mello Muito bem prezados ouvintes sejam bem-vindos a mais um culto cristão no ar nós vamos ler uma página que está inserida no livro Na Era do Espírito Francisco Cândido Xavier psicografou Herculano Pires é o espírito que transferiu quando encarnado quando encarnado é isso é quando encarnado é é muito bom as condições da prece foram claramente definidas por Jesus escreveu Kaderk no capítulo 27 de um evangelho segundo o espiritismo e para prová-lo descreveu os trechos dos evangelhos de Mateus 6 5 8 de Marcos 11 25 e 26 e de Lucas 18 9 e 14 que a seguir comentou no item 22 desse capítulo inseriu uma comunicação mediúnica do pastor protestante Monade intitulado modo de orar nessa comunicação Monade adverte o primeiro dever de nossa criatura humana o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno a atividade diária é a prece voz orais quase todos mas com pouco sabem realmente orar e passa a discorrer sobre a oração e a melhor maneira de fazê-la acentuando pede antes de tudo para vós tornar-des melhores e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós nas reuniões com Chico Xavier várias pessoas são convidadas a falar sobre o tema de estudos da noite esses temas são escolhidos pelos espíritos que dirigem os trabalhos pois o livro é aberto ao acaso e cai sempre um tópico referente às preocupações dominantes no recinto lido o trecho passa-se aos comentários e no final o médium recebe uma comunicação psicográfica todas as explicações já haviam sido dadas todos os comentários já haviam já haviam sido feitos quando Maria Dolores trouxe através do médium o seu aparte do além e preferiu fazê-lo em forma de exemplo ao invés de dar uma nova explicação fez a sua prece a Jesus essa prece corresponde exatamente às condições definidas por Monod é um agradecimento espontâneo pelas graças recebidas e um pedido para a maior atividade no campo da fraternidade e do amor as condições da prece e a maneira de fazê-la estão bem claras nesse poema em que a inspiração da poetisa confirma em versos as lições do evangelho e assim senhor divino imorável mestre estamos iniciando este culto senhor cujo tema é a prece e o fazemos iniciando com uma prece que é aquela aquele recurso que temos para entrar em contato com o mais alto e também de levarmos o nosso padrão vibracional ser conosco senhor durante este programa abençoando os minutos que é que estaremos falando do teu evangelho envolve todos os lares sintonizados conosco e permita senhor que a tua paz nos envolva hoje e sempre prezados irmãos dando continuidade ao nosso estudo hoje nós vamos ler o item 23 do evangelho segundo o espiritismo capítulo 27 que é pedir e obtereis o item 23 é a felicidade que a prece proporciona vinde vós que desejais crer os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas Deus meus filhos abre os seus tesouros para vós outorgar todos os benefícios homens incrédulos se soubesses quão grande faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece a prece ah como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões filha primogênita da fé ela nos encaminha para sendo que conduz a Deus no recolhimento e na solidão estás com Deus para vós já não há mistérios e eles se vós desvendam apóstolos do pensamento é para vós a vida vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos lhes conheçam avançai avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos que harmonia já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra são as liras dos arcanjos são as vozes brandas e suaves dos serafins mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques por entre que delícias não caminhareis a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida entra ela por todos os vossos poros tão vivo e refrigerante ao manancial em que orando se bebe doçorosas vozes inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece sem mescla de desejos carnais são divinas todas as aspirações também vós orai como Cristo levando a sua cruz ao gólgota ao calvário carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perspassavam na alma se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante ele ia morrer mas para viver a vida celestial namorada de seu pai Santo Agostinho Paris 1869 então nós vemos aqui essa mensagem de Santo Agostinho que nos fala da felicidade que a prece proporciona e a literatura espírita é rica em exemplos de momentos em que pessoas ou espíritos no mundo espiritual fazendo uma prece mudam às vezes a forma de pensar porque a gente não tem ainda uma ideia real do poder da prece todas as religiões ensinam os seus adeptos a orar mas poucas trabalham esses adeptos para valorizar esse momento porque a prece quando ela é feita de coração de sentimento ela eleva a criatura ela faz com que a alma haja uma ligação entre os dois planos da vida e com isso como as palavras isso não é questão religiosa hoje a ciência comprova o poder que a palavra possui a energia da palavra se essa palavra é de amor é de humildade envolvida envolvida em bons sentimentos toda a energia será benéfica e se a energia é benéfica irá beneficiar aquele que ora e aqueles que são motivos da sua oração então inicialmente é isso que nós gostaríamos de falar sobre a felicidade que a prece proporciona é falar sobre a prece é até um pouco complicado né porque cada um tem um pensamento cada um quer fazer na sua prece é muitas das vezes só pedindo né pedi 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 mas esquece de agradecer que nós temos os nossos momentos bons e ruins da vida então a gente tem que reconhecer que se a gente orar com fé nós obteremos aquilo que pedimos né e nunca deixando de agradecer agradecer a Deus por tudo é como algumas pessoas falam que o espírita gosta de sofrer né que acho que através de sofrimento ele está pagando seus pecados não é que a gente goste de sofrer o espírita nós temos o conhecimento que dá da nossa dor do nosso sofrimento porque para tudo que nós passamos na vida seja momentos bons ou ruins tem uma causa tem uma razão de ser e muita gente desconhece isso e diz que nós gostamos de sofrer quem que quer sofrer ninguém quer mas quando o sofrimento vem a gente tem que estar preparado para isso a gente tem que pedir a Deus força coragem para passar por tudo aquilo que nós estamos passando quem não passa quem não tem uma uma causa impossível não é ou quase que impossível para resolver e é nesse momento que a gente tem que se desligar até mesmo do corpo para entrar em sintonia com a espiritualidade maior e eles vem e traz aquele manancial de coisas belas não é que coisa melhor você acordar de manhã e escutar o canto dos pássaros não é para quem está na beira da praia escutar o barulho das ondas do mar olha o privilégio que nós temos e a gente agradece por aquele momento esquecemos muitas vezes de agradecer tá então vamos fica aí não é o evangelho que nós estudamos hoje não é que nós temos que aprender a agradecer também por tudo é você falando das ondas do mar e a prece como diz ela é ela é inebriante à medida que você se envolve que você está fazendo a sua prece ela te harmoniza ela refrigera a gente costuma falar tem uma frase que eu gosto muito de dizer que e aqui fala mesmo a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões e a gente pode dizer que o orvalho é chuva elas secam as pétalas das flores murcham mas a prece ela vai direto ao trono de Deus então à medida que a gente se envolve que a gente está inebriado por isso ouvindo a gente pode perceber mesmo essa calmaria essa tranquilidade que a prece nos traz ela nos melhora nos recicla e nos dá a condição de esperar com tranquilidade que as coisas mudam porque tudo passa tudo muda e depois a prece é o que é uma religação você está fazendo com Deus vem de religar então vamos nos procurar nos religar a Deus através da prece porque ela tudo com ela fica harmonizado os pensamentos quando é positivo elevado a Deus você vai receber o benefício com certeza como já foi dito aqui antes não é isso nós vamos então a essa religação com Deus porque quando nós nascemos nós já trazemos já trazemos em nossa mente nós já trazemos essa realidade de que Deus realmente existe não é isso a prova é tanta que você está que eu estou aqui falando não é isso não é eu a personalidade Ayrton que está falando é o meu espírito que está falando então essa é a prova de que realmente nós temos Deus como nosso paz e principal causa de tudo que existe no planeta é só um adendo aqui acho que nós temos um pouco mais não é as pessoas que tem muita gente que não acredita em Deus são os ateus os ateus e as as mulheres são ateias né mas não acreditam em Deus se acreditam em que na força que da natureza se acreditam na força da natureza estão acreditando em Deus porque quem criou a natureza foi Deus quem quem criou as flores não é os pássaros os animais foi Deus a não ser que atribuir a quem a natureza se surgiu do nada tudo tem uma razão de ser não é tudo tem o ensinamento e a gente tem que as pessoas que não acreditam em Deus que Deus não existe tem que procurar ver isso aí tá com esse conceito não é Lidia? exato e só lembrar que a prece ela não precisa ter palavras rebuscadas não precisa ser repetida várias vezes porque o problema é o sentimento que a gente coloca nas palavras o sentimento e a gente vê que quando Jesus diz aqui o final do texto que foi lido da situação de Jesus no Calvário levando a cruz e sendo crucificado e no final está lá registrado nos evangelhos que Jesus consegue alçar o olhar para o alto e fazer uma prece extremamente simples pai em tuas mãos entrego a minha alma que é coisa mais linda do que isso chega a arrepiar né essa essa colocação de Jesus então a gente vê que é o sentimento que a gente coloca que vai funcionar para que as coisas possam acontecer e nós vamos no próximo programa já entrar no último capítulo do evangelho que é a coletânea de preces espíritas e vamos falar um pouco de uma outra oração de Jesus que é bem conhecida mas que infelizmente e para encerrar já o nosso programa eu quero lembrar as mamães e as vovós que hoje tomam conta dos netos para ensinar as crianças a orar por favor ensinem a criança a orar a respeitar a reverenciar a divindade no outro dia eu moro do lado de uma igreja católica e eu vinha para casa e na minha frente vinha uma senhora com uma menininha bem novinha devia ter uns cinco anos e as duas vinham conversando muito era avó pela idade era avó da menina e em certo momento a menina não entende bem como é que surgiu mas a menina falou a avó falou uma das duas sobre o trovão e a menininha falou assim olhando para a avó a avó trovão é uma coisa muito chata aí a avó olhou para a menina e disse não é chata não porque o trovão vem de Deus e se vem de Deus não pode ser chato então você veja uma avó ensinando a criança a questão da divindade e eu acho que ensinar a orar é fazer com que a criança comece a desenvolver os bons sentimentos que vai lhe servir para a vida toda nos momentos mais difíceis é a prece que acalenta o coração ensinando através da exemplificação que é orando junto é nós vamos passar a poesia nossa hora está avançando aí nós vamos ler do livro de Atas de Castro a ascensão poesias nós vamos ver obrigado senhor obrigado senhor por voltar ao rebanho que te segue feliz amoroso pastor o laço que nos liga é tão grande é tamanho pois repousa Jesus num fraternal amor nossas almas ó Deus que se uniram de antanho e embora quanta vez envolvidas na dor recebem lá do céu pelo trabalho o ganho que representa o bem do mais alto valor que a bondade do pai a todos recompense na prova de que a fé todo o embaraço vence e dá ao viajor a paz em teu destino elevemos ao pai a mais sentida prece do filho que recebe o bem que não merece entuemos a Deus da gratidão um hino ao final do nosso programa nós vamos pedir aos nossos ouvintes unam os pensamentos e vamos falar com Jesus mestre Jesus aqui estamos senhor mais uma vez falando sobre o teu evangelho e a cúpula espiritual que nos ajuda e nos intui nesta programação possa estar presente em nosso em nosso programa e que nós possamos mestre Jesus ser abençoado por ti não só nós que aqui estamos mas a todo este país e a emissora da fraternidade a rádio Rio de Janeiro abençoe os seus funcionários enfim mestre Jesus abençoe a toda a todo este planeta que passa por momentos difíceis mas que tudo faz parte da programação do nosso criador fica conosco mestre hoje amanhã e sempre em nome de Deus e que assim possa ser este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário oi 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 o o